Tá começando mais um vídeo de perguntas e respostas Esse é aquele famoso formato que a gente faz quando precisa de uma pauta fria Por quê? Porque no momento que você tá assistindo esse vídeo Ele foi gravado há muito tempo atrás Ele tá guardado em alguma gaveta aqui do nosso QG Aí a coisão viajou, solta esse vídeo aí, entendeu? Então você tá assistindo agora o Perguntas e Respostas Eu tô em algum lugar do mundo Vamos chutar, onde eu estou agora? Eu acho que eu estou em Ibiza Agora você tá em Cuba É, Cuba tá Acho que eu tô na Venezuela agora Limpando o cu com colher de bananeira Porque eu não tenho nem papel higiênico Enfim Quando eu postei na minha fanpage do Facebook Pedindo pra pessoas mandarem perguntas Eu falei Pessoal, sejam criativos Porque eu não vou responder nada repetido Aí agora eu abri aqui Tem 1.300 perguntas Sendo que mais ou menos 900 delas são pra perguntar Cadê o Lapada? Cadê o Cozinha Hardcore? Cadê o CD que você gravou no Japão? Fala do Lula do Moura Fala dos Irmãos Neto Já eu tô assim, já vai Entendeu? Então o que eu vou fazer aqui agora nessa porra aqui? Eu vou pegar 10 perguntas aleatórias Que podem ou não ser uma bosta E se for uma bosta Você pode lembrar do nome da pessoa E vai lá xingar ela Ou que pode ser legal Você vai falar Nossa, que legal é você E tal E você vai lá e pode, sei lá Chupar a rola dessa pessoa de repente Porque é sempre um bom pagamento É sempre uma boa recompensa Vai lá e chupa a rola dela Chupa a rola dela também É que a menina, ela tem uma rolinha Como o nome mesmo? Eu esqueço Grelo Soltou a vinheta depois do Grelo, vai Memes Tipos de carinha são Memes Uns são bons e outros não Aí o menino perguntou Primeira pergunta que eu escolhi é essa Porque tem likes, né? Então vou colocar Como é ter se vendido totalmente Deixando de fazer o Desce a Letra Pra ler notícia Por simplesmente ser mais fácil E dar o mesmo número de views? Ah, meu Deus William Araújo William Araújo Vai tomar o seu cu, seu filho da puta Vem aqui Vem aqui Dá seu endereço pra mim Eu vou aí bater em você Eu não quero E por que eu tô fazendo esse vídeo Se eu sei que vai ser os bagulhos assim, mano? Porque eu não quero bater nesses moleques Sabe por que que eu faço? Porque, se for ser sincero Aí o Jair Acaba o canal, né? Por que que o Correção largou Tudo que ele acreditava Todas as suas ideologias Pra ser uma pessoa Que lê notícias do G1 E tá feliz com isso? Por que, né? Porque é isso aí A fita é essa, né, mano? Eu quero evitar a fadiga mesmo, entendeu? A chamou a galinha dos ovos de ouro Aí tamo tirando o ovo dela Eu não aguento mais Fazer vídeo pra internet O que que eu tô fazendo? Jair, William Pensando bem Manda seu endereço Pra eu ir te dar um beijo Porque você tá certo Eu não sei mais Por que? Correio não tem mais ideal Qual que é a minha causa? A minha causa é meter o louco A minha causa é meter o louco Comer comida e dormir, mano Nossa, a primeira pergunta Já virou uma crise Meu Deus do céu Vamos lá Próxima pergunta Que tem um monte de like Cauê, vejo muita pessoa na internet Falando de política Mas sem conhecer direito Como funciona tudo Qual a dica que você dá? Ô, Matheus Eu não sei Porque eu também não manjo porra nenhuma É legal que nos comentários Todo mundo falando Você vai perguntar isso pro Cauê Eu não entendi nada de política É legal que a minha audiência Já me decifrou Pra que eu tô fazendo Perguntas e respostas A essa altura do campeonato? Se toda a minha audiência Já me conhece Já decifrou Já sabe o tamanho do merda Que eu sou E aí o CD E o Cozinha E o Lapadão Mas e ele? É isso daí? Os caras continuam Continuam fazendo na esperança Vai que muda Vai que um dia muda Sabe assim? Sabe aquela história? Tem um beco lá Que você passa e passa Vai que isso aqui é o beco diagonal Aí você aperta o tijolinho Assim? Nunca é Mas vai que é Na viela da padoca Eu faço isso todo dia Que eu vou tomar café Da manhã Eu falo Não vai abrir Claro que não é manhã Aí eu aperto A real é que não tem Por que eu tô fazendo Esse vídeo mesmo? Pra que? Ninguém E quem pergunta O cara pode me fazer Que vai me surpreender E aí se for me surpreender Eu já vou ficar na bad Porque eu fico ansioso Porque eu tô na minha zona De conforto Faz tantos anos já Qualquer coisa Que o cara vier me perguntar E eu falo Mas e eu não sei o que Lá do pau Eu falo assim Nossa Aí eu vou ficar ruim já E não vou pôr no vídeo O que eu tô fazendo Com a minha vida? Próxima pergunta Em uma sociedade Totalmente utilitária Onde uma instituição Como dessa letra Se posiciona em relação Às leis monetárias Em vigor referentes Ao piano nacional A respeito do preço Ah Melo Vai tomar no seu cu Melo Eu achei que era sério O bagulho Vai se fuder Pô para Vai Vamos gravar um react De K-pop Sei lá Vamos pintar sua barba? Vamos pintar Se esse vídeo chegar A 300 mil dislike Eu vou descolorir minha barba Pronto Tá feito 300 mil dislike Quero ver Memes Tipos de carinho Em ação Danilo Ribas Dutra Fala Kauê Suave Pra quem te acompanha faz tempo Ficou claro que você tá passando Por um momento difícil Alguém me ajuda Por favor Por favor Me ajuda Eu não quero mais ler O resto da sua pergunta Danilo Vai se fuder mano Tô precisando de um bagulho Autoastral Mas beleza Em respeito ao fã Tá Tá Mas você não acha Que o preço Doi O que é a pergunta Caralho Eu quero concluir Você não acha Que o preço Da infelicidade É muito caro Você não acha Que tá na hora De dar uma repaginada No seu canal Quer dizer A audiência já me decifrou Eu cortei o braço ali No ferro agora Moleque A audiência já sabe Os caras sabem Que eu sou triste Eu vou desligar A câmera O que eu vou fazer Eu vou entrar no banho Eu vou chorar no banho Eu vou ficar Vou sair do banho O que eu vou fazer É comprar 3kg de Nutella Próxima pergunta Meus tipos de carinha Luiz Felipe falou Salve Cauê O que você espera Nas próximas eleições Pelo menos Não estamos mais falando Da merda que é a minha vida Estamos falando Da merda que é o Brasil Que também é parte Da minha vida Ou seja Está tudo na merda O que eu espero Eu espero que o mundo Pegue fogo Eu espero que o Brasil Acabe empedrada É isso que eu espero Eu espero que a gente Que a gente vai votar Pegue a urna Jogue na cabeça do mesário O Gonçalo vai estar lá O Gonçalo e o Mesário Estão doando Eu quero que a gente Pegue a urna Jogue na cabeça dele E saia correndo E aí a gente vai instaurar Um anarquismo nesse país Onde a gente vai matar Todos os políticos E vai ficar batendo punheta Em cima do cadáver dele É isso que eu quero Essa é a minha expectativa Para 2018 Vamos ver se rola Achando meio difícil Mas estou torcendo Meus tipos de carinha são Bruno Costa falou Que fez publicidade Tinha o sonho De trabalhar em agência Que nem eu Aí depois de 3 anos nessa Ele viu que não estava dando E tudo mais E aí a gente pergunta Você terminou sua faculdade? Se sim Como trabalhou com a frustração? Então mas aí a frustração É no caso É ter feito publicidade mesmo Ter feito publicidade Você está fodido Já era Sua vida acabou Entendeu? Uma bosta Vai fazer outra faculdade É isso que eu te digo Joga fora essa profissão De arrombado E vai fazer algo decente Que não seja uma profissão De convencer as pessoas A comprar coisas Que elas não precisam Com dinheiro que elas não têm Tá ligado? Para mostrar um status Que é totalmente desnecessário Inclusive Olha essa estatueta Que bagulho Não, certo Aqui é outra fita gigante Não vem julgar Isso aqui é o que vai botar O arroz e o feijão No prato do gigante Dom pumbassaro Da louca dos pássaros Isso aqui é a estatueta Que comemora Cinco anos de canal E sete anos de canal E cinco milhões de inscritos É a estatueta Escultura Em loja.com.br Publicidade é um lixo Próxima pergunta Ana Ferreira perguntou Qual a sua teoria favorita Da temporada final De Game of Thrones A minha teoria é Que está acabando O tempo O dinheiro E a disposição E os caras Que terminem É isso Tá ligado? Ah, Gui Ah, vai Ah, o filho do dragão O Khaleesi Ah, vai ter um filho Eles vão ter um filho O Jon Snow vai morrer Aí a Khaleesi morre No clímax da parada O filho dos dois Vai ser o dono Dos sete reinos Lá E é isso aí Não é plausível? Será que a mãe dos dragões Quando ela engravidar Do Jon Snow Será que ela vai Botar um ovo Em vez de um feto? Ou será que ela vai Cagar uma bola de neve Porque é o Jon Snow, né? Aí tem que ver Que ela é que é a fita Próxima pergunta Foda-se Vai, vamos aí Vai, tá acabando Vai, vai Segura aí, gente Já acaba O Wilson perguntou Pô, cara Eu te acompanho Faz um tempo Ele queria muito saber Quais são as minhas opiniões Sobre essas discussões Que envolvem ciência Que estão entendendo Cara, o legal da ciência É que se você acreditar ou não Ela não deixa de ser verdade É a pessoa que quer discutir Sabe essa fita? E aí a pessoa que quer falar assim Não, porque o nazismo É de esquerda Então, aí deixa eu te falar uma fita Não é questão de discussão Entendeu? Por exemplo, assim Eu quero falar assim Eu não acredito no Big Bang Eu não acredito que a terra É redonda Não é discussão Entendeu? Não é assim Hoje em dia O mundo chegou num ponto Que é assim Depende do ponto de vista Você tá vendo dali um 6 Mas do meu ponto de vista Pode ser um 9 Então, assim Os dois são válidos Não, não Porque às vezes é um 6 mesmo E se você tá vendo um 9 Pau no seu cu Entendeu? Então não tem que ficar discutindo ciência Porque a ciência Ela trabalha com fatos Então foda-se essa merda Não, mas os caras estão aí discutindo Foda-se, irmão E aí chegou A outra mania que os caras têm É do fake news agora, né? Fake news Não, porque eu não concordo com algo Então essa notícia é mentirosa Vai tomar no seu cu Contrafatos, não argumentos E aí a pessoa que quer tentar argumentar Em cima dessas coisas Ela é o que? Uma filha de uma puta do caralho 300 mil dislike, hein, galera Papoca esse dislike, hein Vamos bater recorde, hein, pessoal Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau Nossa, esse foi o pior vídeo do canal De longe